Agora fodeu Ai moleque Ai moleque Ai moleque Ai moleque Ai Uuuuh Bem vindos a mais um vídeo do La Ferenice Estamos aqui em Natal E puta cama E puta cama Não, não, não fomos pro casamento com o Cielo Estamos em Natal pra Campus Party Nesse clima maravilhoso Muito obrigado E vamos fazer um desafio que não tem nada a ver com os clima Abertura pra dar esse contraste mesmo É, só pra dar esse contraste A gente vai fazer um dos desafios mais tensos Que a gente já fez nesse canal Principalmente pro Luke E tem muito medo de qualquer bicho E tem bicho onde a gente vai fazer Provavelmente Roda a vinheta e vamos lá Uuuuh Coelho Isso é La Fênix Porra Tá sabendo né Que dia 12 agora Sábado A gente vai estar em Varginha No Teatro Capitólio Pra fazer o fabuloso Cassino do La Fênix Então se você é de Varginha Ou cidade próxima Vai lá ó Icard compra seu ingresso Bang E aí galera Como falamos A gente não tá mais na piscina E a gente tá onde Rod? No esgoto A gente, o Rod achou esse esgoto Falou Falou assim É lindo lá É também E lá no fundo tem uma pizza? De mussarela? E um rato ar Eu vou até o final E o Best Friendster É Você foi o escolhido Muito bom Mas o Rod falou Deu essa ideia Achou isso aqui E a gente vai fazer Ó pro calão aí Meu Deus do céu Eu não vou entrar Eu não vou entrar Foda-se Desafio é o seguinte Eu não vou entrar essa merda A gente vai disputar quem é o mais corajoso Eu vou seguir mais longe lá dentro Não, você pode ir Aí você está achando que é de boa Não sei o que Mas mano, não é Tinha os bichos aqui Tinha os bichos aqui antes Por que eu falei Ó pro calão aí Mano Tava passando ali ó Vai, chega perto ali Vai lá Vai lá Com visão loucura Mano Vai, dá um lugar só um pouco Caralho que mais é bonito Caralho Ó pro calão ali Decidimos aqui Porra Calma Que o senhor escandaloso é o primeiro Senhor escandaloso é o primeiro Ele é o medroso né Calma lá Ô Lu Pega a câmera Pega a câmera Vai Segundo pra você subir aqui Vai 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 Ô calão Porra Rogério Ô calão Eu não vou entrar só pro lado Ó pro roteiro Ó pro roteiro Vai lá Vai lá Vai lá Vai logo Dá pra entrar essa merda Dá Vai Meca, a gente tem um jacaré ali Aí Vamos lá de jacaré Ó Te veio na ativisa Agora tu vê se tem um jacaré mesmo Ih Vou dar um zoom pra vocês verem sério Ó ó ó ó ó Vou dar um chute Mano Vou dar um chute Com certeza depois daquela curva tem alguma coisa Peraí, 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 peraí Alguma coisa se mexeu Alguma coisa se mexeu Alguma coisa se mexeu ali Você né Para de jogar aí Eu vou sair mano Nem tem dois passos Pode sair, pode sair Eu vou provar aqui ao medroso Caralho Porra minha Mec Que que é aquilo ali Que que é aquilo ali Que que é aquilo ali Que que é isso Ai eu vou passar de uma parada no chão ali muito doida gente Olha isso, que que é isso mano Tem um bicho ali Então volta Tu não vai mais que isso Voa Caralho Olha aquilo aqui gente Olha aqui mexendo Mec, tem alguma coisa ali Sai 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 Segura 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 Vai Vai Ai Tu tá jogando no meu cu Ai Nec Aí Três metros Três metros? Duvido Eu fui umas quatro no mínimo Foi Pô eu tenho dois metros, eu andei dois passos Dois passos vezes dois Caralho E a confiança aqui. Viu nele? Não, vai ser difícil. Ah! Que foi isso? Soldadinho, Riga! Não, não, vai com a pôr no posto. Não, vou virar na hora. Caralho, tá foda. Eu vou de soldadinho, mano. Eu vou de soldadinho. Mano, que porra é aquela? Que porra? Mano. Caralho, rapaziada. O cheiro é horrível, hein? Ai, sem fim d'água agora. Ai, sem fim d'água agora. Ô, Rod. Chega mais, porra. Chega mais? Não, não, não. Não, não, não. Porque só pode dar merda. Eu vou sair correndo como. Ah! O Rogério tá de cair. Se der merda. Aí o Rod tampou a claridade do bagulho, mano. Mostra aí, Rod. É um eclipse lunar, miada. É um eclipse lunar. Ai, sem maldade. Tá embaçado, tá embaçado. Vamos junto, vamos junto. Vai, vai, Rogério. A gente chama a equipe. E vai, Rogério, caralho, tio. Tem um bagulho se mexendo ali, cuzão. É, eu sei. É sombra. Sombra o caralho. Mano, sai, sai. Sombra o caralho. Tem um bagulho ali. Tem um bagulho ali. Bota ali. Ali, ó. 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 É um rato. É um rato. É um rato. Se passar pra ele. E eu passar pra ele. Como que tu vai passar? Eita aí que eu falo pro cima de você. Eita. Filma aqui, Rogério. Não, tem como. Tem como. Não vou passar aí. Não tem como. Pode ser que ele vai passar por cima de mim. O caralho ele tá passando. Caralho, isso que é entrosamento. Ah, eu não vou. Equipe. Eu não acredito. Vai filmar o saco na cara do Lúcio. Que coisa? Pô. 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 Aqui, Rogério. Aqui. Vou tentar teu cu. Não tem nada. Para, para, para. Pera aí, Rogério. Tem que relaxar a desgravear. Não, não, não. Mano, eu tô com medo. Olha aí, olha aí. Consegue-se no bueiro. Eu tô vendo nada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pera aí, Rogério. Pera aí, Rogério. Pera aí, Rogério. Pera aí, Rogério. Não tá nada bacana isso. A gente é amigo pra porra. Mas, olha... Posição do papai e mamãe, velho. Irmão não tem como. Que vergonha. Caralho, o que é que dizer com o Rogério? Nossa, meu irmão. Puta que pariu. Aí, sério. Essa posição tá muito escrota. Olha, eu vou te falar. Essa posição tá... Essa posição tá... Não tem mais nada que a gente nunca fez. Nossa. Nossa, Rogério. Nossa. Passei vergonha. Ô, Rogério, já passou, Rogério? Segura agora, Rogério. Sai, sai, sai. Vai. Galera, agora a gente tá chegando no mestre... Qual o nome do mestre do... Splinter? Estamos chegando no mestre Splinter. Com certeza ele vai ensinar as técnicas marciais dele. Pra gente... Ô, puta! Viado! Tô tenso aqui. Rogério, vou jogar a luz pra ver. Passar dali, vamo. Vem, Luke. Vem, vem, Luke. A meta é passar daquele cano. Vá vai. A meta é passar daquele cano, né? Não tem medo, né, filho da... Não tem medo. Nossa, tem medo. Calma aí, Rogério. Tem até você pra sair do cano, né? Tem umas pedras, irmão. Muito foda. Ai! Mano, tem um bagulho no meu cu. Tem um bagulho no meu cu. Sai, Rogério. Eu não vou tomar ovo mais não, hein. Eu vou tomar ovo mais não. Eu vou tomar ovo pra cá, ô, caralho. Isso não. Ai, ai. Não, Rogério. Não, Rogério. Ah, eu tô com tudo que é que eu filme isso. É, vamo passar aqui. Ah, sai, 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 sai. Ah, não. Você não vai mijar aí, não. Ele tá mijando, lá. Ai, olha. Ele tá mijando lá. Olha só, que frisão. Filho da p... É esgoto. Agora é o esgoto que eu já vi. Olha isso aqui, que imagem foda. Olha aqui. Fui. Fui. Fui o reto. 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 Um já mijou. Agora o outro cagou. É porque eu li na internet que mijo o espantanã. Então, beleza, mano. É por isso que eu mijei. Então, vem, vem. Divinar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Ai, ai. O que é isso? As pedras aqui voam tudo. Vem embora. Não é nada, é que a gente tá indo pro lugar mais escuro. Vamo lá. Meu Jack. Que porra é aquela? Hã? Ó. Aí, tá sinistro aí. Mano, tá muito foda. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco. Mano, a gente já tá longe, hein? Pô, já estamos num grau louco aqui, já. Pô, eu tô sentindo tempo. Ai, não tem luz. Ó, tem opção pra cima, ou opção reta. Vira o labirinto. Depois a gente não vai saber voltar. Mano, é igual o Dark. A gente tá passando pro futuro aqui, mano. Passado aqui. Calma aí, eu tô te vendo no bolso aqui. Ah, não. Roda do céu. Roda do céu, eu tô a câmera. Nossa, caiu. Caiu a luz. Bota a luz, cara. Não, calma. Bota a luz, sério. Segura. Bota a luz. Caraca. Mano, tá foda. Tá sinistro aqui. Mano, vai lá mais. Tá sinistro. Nem mais vocês. Vem, Anuto. Vem. Vem, Anuto. Mano, caiu um rato aqui, foda. Meu irmão. Vai, caiu nas minhas costas com o seu mesmo. Mano. Vem. Eu vou sair preenchendo ele, tipo porrada. Nossa. Caralho, fodeu. Que isso ali? Que que é isso aí? Peraí, 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 peraí. Não, não é sério. Corrado, põe essa ali, cara. É tudo também. Calma aí que eu vou dar um assunto. Peraí, agora, agora fodeu. Caralho, fodeu. Caralho, fodeu. Fodeu, fodeu. Nossa, fodeu. Viu? Mano. Aí, fodeu. Fodeu. Caralho. Eu vi. Eu vi. Mano, tem algum bagulho lá. Eu acho que tem tipo um rabinho. Aí, tem algum bagulho lá. Caralho. Tinha lá no finalzinho na curvinha, mano. Vai, ideia de jeca. Mano, chega. Eu não vou entrar mais, não. Não vou entrar mais, não. Ideia de maluco, cara. Pra quê? Eu não vou entrar mais, não. Se vocês gostaram desse desafio, deixa aquele like. Foi um desafio, ó. Aí, aí, sem maldade, mano. Às vezes a gente faz loucura e tal, apanhar. Mas, mano, esse bagulho assim... Meu coração tá acelerado ainda. De susto. Cê é louco. Olha isso. Olha isso. Aí. Muito foda. A gente foi lá na curva da parada. Muito foda, mano. Quase morreu. Quase morri do coração. Se você gosta de desafio assim, pra gente explorar lugares, desafio de coragem... Aí, ficar, deixa like, comendo... Uma noite da casa assombrada. Uma noite inteira. Foda. Aí, faz essa cara. Não, tem que ser. Uma noite inteira. Aí, eu me cago. Imagina aquela pessoa ali. Deixa aquele ali, mó. Casa assombrada? Nem fudendo, nua. Tem meta de like pra essa porra, não, né? Tem, tem. Tem meta de like, ó. 70 mil likes. 70 mil likes. Se tiver, mano, vai passar uma noite inteira... Não! Numa casa assombrada. Nós é um grupo. Eu, você, é todo mundo, irmão. Todo mundo. Eu. Rod, todo mundo. Eu vou me cagar. Se tiver, deixa o like pra gente ver esse cara. E comenta aí se você gostou desse tipo de desafio. Demorou? É diferente, mas que a gente gostou de fazer. Muito obrigado. Se vocês gostaram de assistir? Uh! Tamo junto, caralho! Bang! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri